Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pro canal de comprinhas para o apartamento. Eu vou me casar no que vem, meu apartamento vai sair no ano que vem também, no começo do ano que vem, 2016. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de comprinhas que eu tô fazendo pro apartamento. Hoje vai ser um enxoval de roupa de banho, vou mostrar algumas toalhas, roupão, essas coisas que eu já comprei. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Sempre vou estar trazendo pra vocês vídeos de comprinhas e enxoval, tá? Hoje, no caso, vai ser a parte de banho que eu tenho algumas coisas já aqui e vou estar mostrando pra vocês, tá? Vamos lá? Espero que vocês gostem! Esse jogo aqui é um jogo de toalha de banho, eu comprei lá nas lojas americanas. E essa daqui é a toalha de rosto do jogo. Aí eu tenho duas de banho, que eu vou me casar, né? Então é pra mim e pro meu marido, pro meu futuro marido, que eu já tô comprando. Ó, essa daqui, ela é a de banho. Ela é simples, é uma toalha bem simplinha. Comprei na loja americana. Eu não lembro quanto eu paguei, acho que foi R$14,99 cada toalha de banho, por aí. Aí, esse jogo aqui, minha avó comprou pra mim lá na loja van. Tem a loja van em várias cidades, eu acho, né? Aqui na minha cidade tem também e minha avó comprou pra mim esse jogo. É um jogo também de toalha de rosto que tem, que é essa daqui. Ó, essa daqui ela já é mais bonitinha, olha. Ela já tem essas florzinhas, tem mais detalhes na toalha. E aí eu tenho a de banho dela também. Que ela é assim, lisa em cima, né? E tem as florinhas, as flores embaixo. Ela é mais bonita. Eu gostei muito quando eu vim na loja, aí minha avó tava junto comigo. Ela falou, ah, eu vou te dar, você quer? Aí eu falei, ah, é lógico, né, avó? Isso foi bem no comecinho, quando a gente tinha acabado de comprar o apartamento. Aí, eu tenho um jogo aqui, que foi a minha mãe que me deu. Esse daqui, ele já é um pouco mais completo. Vou abrir pra vocês verem. Ó, esse jogo aqui, ele é assim. Tem duas toalhas de rosto, que no caso é uma pra mim, que a minha vai ser essa daqui, que ela tem florzinha. Olha, que bonitinha. Aí, essa vai ser a minha toalha de rosto. Ó, ela tem esses detalhes aqui em cima também. E daí, é do meu namorado. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, daí eu vou pegar a de banho do meu namorado, tá? Aí, a minha, então, como eu falei, essa daqui, ela tem as florzinhas. Então, essa é de rosto e tem uma de banho igual essa, tá? Que tem florzinha, assim, também esse detalhe. Aí, depois, tem uma assim, ó, de banho lisa. Deixa eu tirar daqui. Tem uma de banho lisa, assim. Olha, é rosa, mas ela é lisa. Meu namorado não liga de usar rosa, assim, pra tomar banho, essas coisas. Ele tem essas frescuras. Ela é lisa, normal, tá vendo? Tem uns detalhes aqui na ponta, olha que bonita. E aí, também, nesse jogo, vem o piso pra banheiro. Ó, pra pôr ele na parte do banho. Eu até agora só tenho esse daqui de piso. Eu preciso comprar mais piso. Piso também é normal, ele tem alguns detalhes, assim, ó, deixa eu ver se dá pra ver. Acho que dá, né? Tem alguns detalhes, assim, não sei explicar. Então, como eu falei, esse daqui, daí, nesse jogo que eu ganhei da minha mãe, ele vem o piso, duas toalhas de rosto, uma lisa, assim, e uma assim, e duas toalhas de banho. Que é a mesma coisa, uma assim, e a outra lisa. No caso, é pra mim, a florida, e a lisa com o meu namorado. Aí, eu tenho essa toalhinha de lavabo que eu ganhei da minha avó. Olha que bonitinha, pra quando eu for visita lá, não preciso colocar essas toalhas de rosto, eu coloco toalha, assim, de lavabo. Eu achei super bonita, ela comprou em uma... um sítio, parece que ela foi, e tinha, assim, artesanato, essas coisas. Aí, ela comprou logo no começo também. Acho que eu nem tinha comprado apartamento ainda, ela já tinha me dado esse daqui. Agora, ah, tem essa... daí, falta mais toalha, eu sei, eu vou comprar mais. Tenho só três jogos de toalha, né? Mas... eu pretendo comprar mais uns dois, assim, eu acho que pro começo tá bom, né? Aí, eu comprei, assim, esses dias eu tava passando lá no... passeando no shopping, e eu vi umas toalhas, assim, eu achei super legal, bonitinha. Achei a cara de piscina, a cara de praia, eu comprei. Comprei essa daqui, é pra gente ir pra piscina. Lá no condomínio que eu vou morar, vai ter piscina. Então, pra não ficar usando a de banho na piscina, eu comprei umas assim, ó, mais diferente. Essa daqui tem super cara de piscina, né? Eu comprei rosa pra mim, e pro meu namorado eu comprei uma assim, olha, que bonitinho. Ela é azul e amarelinha. Ele adorou. Mas sabe como é, né? Homem não liga muito. Eu compro bem toda animada. Ai, amor, amigo, eu comprei pra gente, não sei o quê. Ele nem dá muita bola, mas é normal. É mulher, mas se compra mesmo em choval, que dá mais bola. Aí, ah, esse daqui eu comprei bem no começo também. Acho que a gente tinha parado de comprar o apartamento. Eu comprei esses daqui. Tavam na promoção, na Riachuelo. Eu não vejo a hora de usar esse daqui. Eu tô guardando pra usar só no apartamento. Esse daqui é um roupão. Olha que lindo. Ó, deixa eu ver pra vocês. Esse daqui é o meu. E sabe que ele é bem fofinho, assim, olha. Ai, é muito bom. Eu não vejo a hora de usar esse roupão. Esse meu roupão. Esse é o meu. Ele é rosinha, assim, meu. Rosinha, sei lá. Ai, eu comprei pra meu namorado também, né. Ele também... Não, esse daqui eu acho que tá até agora a coisa que ele mais gostou de enxovar. Foi isso daqui. Ele não vê a hora de usar. O dia que eu dei pra ele, ele fica um tempão com o roupão no corpo. É bom, né, a gente fica esperando, assim. Acho legal. Olha. Esse é o dele. Olha que lindo. E é igual o meu, tá? Ele também, ó. É bem fofinho, assim, ó. Você aperta ele, você sente que ele é macio. Quando eu for lá pro apartamento, eu vou viver de roupão. Vou andar de roupão pra casa inteira. Ele adorou também. Ele ficou andando aqui pra minha casa de roupão. Ai, senhor. Um beijo e a hora. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. É umas comprinhas de enxoval, como eu disse, pro banho. Eu vou tentar trazer sempre pra vocês compras de enxoval. Se não for, acho que todo mês, de dois em dois meses, por aí. Porque tem enxoval de mesa, vai ter mais coisa de banho, tem enxoval da cama. Tem bastante enxoval ainda pra vocês verem. Se vocês quiserem sempre assistir, é só se inscreverem no meu canal pra vocês receberem sempre as novidades. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um joinha aí pra mim saber que vocês estão gostando. Se inscreva no meu canal. E comenta, comenta o que vocês gostam de vídeo. Assim, pra mim, sempre tá gravando pra vocês. E comenta mais tipos de vídeo que vocês gostam também, tá? E até a próxima. Tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.